Ok, voltando hoje, conversando com o pastor Israel do Couto, da Assembleia de Deus e Marcos Rabib, não liga para isso não, vida que segue, vamos embora, vida que segue já te passei aqui as perguntas aqui do pastor e você já respondeu se esquece o Marcos Rabib? Marcos Rabib? Marquinhos Rabib é o único comunista evangélico teológico de Teresó, porque eu aturo eu aturo Marquinhos Rabib, ele é gente boa pra caramba, nosso amigo um profundo estudioso de religiões, evangélico e a gente muito boa Pastor Israel do Couto, como é que foi o teu chamado para ser pastor? porque você já estava dentro da igreja, como é que foi esse processo? bem, eu nasci no lar evangélico, meus pais me criaram com o ensino da palavra de Deus e a gente veio caminhando, assumindo posições quando criança, frequentava a escola dominical já sendo treinada, nossa escola dominical, é uma escola teológica que começa desde criança e vem desenvolvendo o conhecimento bíblico e eu já lá em Três Rios, frequentava a escola dominical, a classe, vim para Teresópolis, continuei frequentando e fui crescendo e quando jovem, aos 18 anos, eu já era o líder de jovens da nossa igreja aqui em Teresópolis fazendo as programações, dirigindo culto e procurando me aprofundar mais no conhecimento da palavra pra poder estar ajudando o pastor Joaquim, meu saudoso pai e assim vim nos desenvolvendo, até que a gente sentiu realmente a chamada para o ministério que é uma coisa muito pessoal, não é uma profissão, é uma chamada quando ela acontece e Deus confirma, a gente se lança ao trabalho e as coisas vão surgindo na nossa vida e assim veio acontecendo, acontecendo até que chegou o momento de assumir a igreja quando meu pai ficou enfermo, ele foi jubilado e aí a igreja nos concedeu esta oportunidade e estamos até hoje como pastor-presidente da igreja mas desde cedo a gente veio desenvolvendo o conhecimento da palavra já pregando a palavra também fui maestro de coral, parte musical e a gente veio assim trazendo toda essa bagagem e até que chegou o momento da gente ser realmente efetivado, consagrado ao ministério que se fez 40 anos para presidente, veio depois quando o pastor foi jubilado e a igreja aí nos colocou nesta função que estamos até hoje Marli, 45 anos de casado, né? Sim, sim, faremos E ele 40 anos como pastor eu converso com muitos amigos, pastores, como são vocês, né? converso aqui no programa o pastor ele é muito procurado por pessoas precisando das mais diversas ajudas casais precisando de ajuda que não estão vivendo bem como é que você convive com isso? que eu sei que pessoas procuram vocês porque hoje tem uma doença chamada depressão que é o mal do século, né? perfeito, é e que até alguns anos atrás não se falava em depressão e hoje é ela existe realmente sim, é fato, é fato ela existe é uma doença sim e com ela veio outras variações dentro da depressão, né? outras síndromes até como é que vocês convivem com isso? com pessoas que vão procurar isso não afeta a vocês? olha só a gente tem que ter aquele cuidado e buscar o amadurecimento que é Deus que faz isso na vida da gente a gente tem o momento família e tem o momento do pastoreio então a procura é muito grande e é isso que você colocou é uma realidade, é fato as pessoas estão deprimidas e quando a gente vai recebê-las em gabinete a gente sente primeiramente a necessidade que elas têm de falar as pessoas estão com necessidade de se colocarem parece que a comunicação a começar dentro do lar ela não está acontecendo como deveria e as pessoas estão ficando isoladas deprimidas hoje nós temos também a questão da internet a mídia que faz o isolamento individual, né? fica aquela aquela questão virtual que também vai trazendo porque veja bem Deus é um Deus de estar em comunicação desde o início pela história bíblica Deus se comunicando então é uma necessidade muito grande do ser humano viver em comunicação e eu acho que isso falta muito daí a depressão porque é a questão de valorização é a questão de estar conversando de estar convivendo está sendo ouvido e isso nos gabinetes acontecem às vezes as pessoas chegam e simplesmente elas querem falar se você ouve parece que já ali já já foi um momento muito importante para a vida dela e no final você faz uma oração com certeza às vezes alguma coisa bem específica que a gente precisa aconselhar e a gente ora e pedindo sempre que é o Espírito Santo que conduz ele que nos alimenta então ele vai trazendo um norte e é o cuidado que a gente tem que ter também de não sermos uma esponja a ponto de absorver tudo e isso vem atrapalhar a nossa vida emocional a vida conjugal a vida em família então a gente procura no máximo tentar separar mas é muito muito gabinete muita necessidade espiritual muita necessidade de conversa e tudo isso e Hélio já que você falou nisso agora no mês que vem mês de novembro nós vamos estar realizando um congresso de mulheres e vamos ter uma tarde e noite no nosso templo com inscrições pagas num valor irrisório pequenininho 25 reais com inscrições limitadas vagas limitadas e onde nós vamos estar trabalhando com psicólogos terapeutas vamos ter trabalho com as crianças meninas e adolescentes as maiores vamos ter a presença da Cristina Mel também então são trabalhos para a gente atender essa necessidade porque seria que as mulheres estariam mais tempo em casa dando essa cobertura hoje a mulher foi para o campo de trabalho e dividir em funções é muita coisa então a gente está sentindo também parece que as crianças estão ficando muito sozinhas e essa depressão está surgindo cada vez mais é uma observação que a gente tem feito vocês têm igreja na Granja Florestal? temos e um monte de gente na Granja Florestal aqui assistindo o programa tem, temos temos o pastor Michel Simas botou aqui Assembleia de Deus de Telesópolis é a raiz de muitos irmãos em Cristo o pastor Michel Simas ele é o coordenador do setor E é bom sucesso o pastor que antecedeu Alex Figueiredo ele é o coordenador do setor B Barra do Imbuí que ordena várias congregações ao redor são nossos pastores falando sobre isso é, estão aqui assistindo a gente muito obrigado então alô pessoal da Granja Florestal estou precisando de vocês aqui no programa a mesma pergunta mais ou menos para você durante esses anos todos você fez muitos casamentos você fez muitas apresentações de nenéns ou seja muitos batismos batismos né teve muitas festas na sua igreja mas você também teve muitos momentos tristes pessoas que faleceram normalmente como é que conduz isso pastor? é geralmente a gente precisa muito da ajuda do Espírito Santo né pra que esteja conosco nos auxiliando a própria Bíblia diz que ele é que nos auxilia em nossas fraquezas porque por ser pastor ele não deixa de ser ser humano né ter as dificuldades né ter os momentos em que ele se sente só muito embora nós estamos acompanhados por muitos companheiros mas existem aqueles momentos bem difíceis que só Deus pra nos ajudar mas quando a gente tem a chama da chamada de Deus na vida a gente supera tudo isso porque pastor não é uma profissão pastor é um legado é um talento é um chamado e a gente precisa romper com essas nossas fraquezas muitas vezes você sai de um aniversário vai pra um inteiro é e assim a gente vai exercendo e não pode errar né no aniversário você dá parabéns depois sai dali e vai manifestar os sentimentos de dor com aquela família não é fácil pro psicológico da gente e muitos companheiros que já se foram pessoas que trabalharam conosco mesmo na época de jovem e já partiram desta vida e a gente sente a falta deles porque aquela convivência está sempre junto cuidando da obra de Deus muitas confraternizações muitos eventos e hoje eles já não estão mais entre nós porém são pessoas que nos ajudaram a fazer a obra e que a gente tem boas lembranças e assim vamos vivendo um dia também vamos partir porque isso vai acontecer não sabemos quando mas temos que ser firmes e Deus tem me dado graça para isso eu sei que você gosta de política porque é uma das coisas que você teve na sua vida o tempo inteiro como é que você está vendo esse momento que está passando o mundo principalmente lá em Israel sendo atacada o povo palestino agora sofrendo também que agora o povo palestino começou a sofrer ou a mais de uma coisa mas o povo palestino é outro eu vejo assim são mulheres crianças enfim como é que você está vendo esse momento político no mundo Israel? olha a gente está sentindo que Cristo está prestes a voltar entende? Israel é comparado como a figueira né? e desde 1948 que existe como país mas sempre odiado por alguns né? existem lá as dificuldades e que a gente tem que encarar isso como a proximidade da volta de Jesus eu entendo que Israel é o povo de Deus mesmo agora diante disso Israel vai vencer sim vai vencer porque é promessa de Deus entende? então naquela guerra dos seis dias Israel enfrentou várias nações e venceu hoje o exército de Israel é muito maior do que naquela época e eles são muito fiéis né? a gente vê pelas exportagens em que os soldados vão com garra pessoas que estão saindo do Brasil para se ingressar lá para fazer o treinamento para poder ajudar a nação nesse conflito e o que eu posso dizer é que Cristo está voltando inclusive é o tema da nossa festa santificai-vos Cristo voltará e tudo isso vai mostrando para a gente a proximidade da volta de Jesus 87 anos da igreja né? 87 anos é a festa começa amanhã vai até domingo com uma grande programação com coral com departamentos da nossa igreja musicais e também pastores que estarão conosco a partir de amanhã às 19 horas já estaremos até domingo comemorando os 87 anos da igreja 18 e 30 18 e 30 aí a pergunta para o pastor como é que começou a história da Assembleia de Deus em Teresópolis? em Teresópolis começou com quatro irmãos que vieram de Águas Claras São José do Rio Preto esses quatro irmãos vieram aqui para buscar serviço material e chegando aqui começaram a se reunir e começou a pregar o evangelho a primeira a primeiro salão de culto foi lá nos agriões lá em cima ali perto daquela antiga estação de luz ali numa casa nós já tivemos até nessa casa para conhecer hoje ela está reformada então lá foi os primeiros cultos foram realizados lá depois eles alugaram um salão aqui na reta em frente à telefônica e durante muitos anos se reuniram ali o trabalho foi crescendo o primeiro batismo aconteceu com quatro pessoas ali perto do do antigo Chagas ali naquele rio ali e assim veio desenvolvendo o trabalho hoje nós estamos com mais de mais de quase quatro mil membros efetivos mas já passaram pela nossa igreja mais de dez mil membros de pessoas que hoje saíram para outro ministério e que estão pregando o evangelho não dentro do nosso ministério mas que passaram por nós tiveram a conversão lá e depois eles foram chamados a fazer o trabalho em outro ministério e assim vem a igreja crescendo de forma que hoje nós temos o trabalho organizado em sede subsede bairro São Pedro que é a segunda segunda central administrativa e temos mais outras cinco subsedes nós temos setor A que é Barroso setor B que é Barro do Imbuí setor C que é Pessegueiros setor D que é Albuquerque e setor E que é bom sucesso e cada uma tem cerca de seis congregações que são ligadas a esse setor é muita gente é muita gente por isso a necessidade de descentralizar porque há uns anos atrás era o pastor Joaquim com todos depois quando Israel assumiu também e houve necessidade de descentralizar e dividir por setores então nós temos não tinha jeito tinha que fazer sim como é que vai pastorear a distância nunca nunca acontecia e vocês conhecem todo mundo praticamente é eu não lembro de nome tem novos que se convertem muita gente nova por exemplo a primeira congregação foi posse lá na posse onde houve aquela tragédia foi lá que foi a nossa primeira congregação depois foi em venda nova depois a segunda congregação foi em venda nova e começou já a ir para o interior e depois a terceira foi no Caleme aí depois eu perdi assim a conta a sequência isso dá um livro não dá Wanderlei Pérez Wanderlei Pérez está sentado ali Wanderlei chegou aqui 87 anos de história isso gente é muito tempo é muita coisa que vocês e esses 45 anos Mali eu imagino que vocês viveram sim nesses 45 anos o que vocês devem ter vivido aí fazendo tudo isso exatamente porque a atividade da igreja ela você perguntou sobre a questão de pastorear né a gente a igreja são muitas atividades é departamento infantil departamento de adolescente de jovens cada um com o seu trabalho bem específico seminários que temos escola bíblica dominical então são várias frentes né que a gente tem então realmente é uma bagagem de trabalho muito grande e o trabalho social que a igreja faz eu acho isso muito importante porque a gente tem que falar o alimento espiritual mas também despedir com o alimento material que é necessário então a nossa igreja tem um trabalho social muito importante até antes da pandemia nós fazíamos eventos no nosso município né um trabalho social muito bonito e depois da pandemia nós paramos e precisamos até retomar mas a igreja faz um trabalho social muito importante de auxílio de ajuda materialmente falando de doações que a gente tem com a cooperação de todos temos o trabalho também de resgate daquelas pessoas que querem se recuperar de vícios de alguma questão nós temos esse apoio que nós damos e o trabalho missionário não somente aqui nós temos uma agência missionária que a nossa igreja tem uma secretaria que contribui com missionários de várias partes de todos os continentes e todos os anos nós fazemos a feira gastronômica e fazemos o congresso de missões então são várias frentes de trabalho por isso que é muita coisa realmente né estamos engajados nisso tudo e eu queria pedir a vocês se a gente podia continuar contando essa história você falou aí dos missionários por exemplo uma coisa que eu gostaria de falar aqui no programa de contar que você viesse trazendo outras pessoas Israel trazendo pessoas da sua igreja para contar os missionários por exemplo os ministérios né porque vejam bem são 87 anos de história e nós temos certeza Hélio que a presença da igreja não somente da Assembleia de Deus de outras igrejas contribui para a valorização do ser humano para a valorização das estruturas familiares como nós estávamos ouvindo a professora Amanda falando dessa questão de agressividade e violências eu também tenho formação pedagógica então a gente conhece a questão da educação também e a gente vê que perpassa pela questão familiar de estrutura de base e a gente sente essa necessidade e aí eu entendo e acredito que a igreja como um todo ela coopera bastante nisso também eu estou vendo o Marcos Rabib que está botando aqui que ele está fazendo uma pesquisa sobre a história da igreja Batista em Teresópolis falando do pastor Racis Cabral que inclusive foi membro da academia Teresopolitana eu fui alfabetizada na época meus pais moravam lá na Barra vizinhos do Valdair Valdair conhece meus pais a vida toda o Aziá que é herói e tudo mais eu fui alfabetizada na escola Beatriz Silva que funcionava na igreja Batista da Barra e o pastor a esposa dele a professora Joana que me alfabetizaram daquela época de levar canetada no dedo eu sou daquela época eu também você também só quem passou sabe contar histórias olha só estão me pedindo aqui para eu fazer um programa com o pastor Israel e com o pastor Renato Cordeiro dizendo que ambos tem o mesmo tempo de igreja pastor Renato Cordeiro pastor Renato seria da primeira igreja Batista aqui próximo é acredito que sim que é o pastor Renato eu só não sei sobre o nome pastor Renato Cordeiro botou aqui aí explica para a gente se é esse pastor da igreja Batista fazer um programa com os dois ué está feito já está marcado marcado não está não mas já está feito a gente já combina isso aí isso mesmo pastor Renato da primeira igreja Batista veja bem olha só eu já tenho pessoas já querendo trazer o pessoal da primeira igreja Batista gente aqui mesmo da TV e eles virão aqui o programa assim já está mais ou menos marcado isso aí inclusive lá tem um coral espetacular Marlin muito obrigado nada nós só temos que agradecer por esse espaço de podemos falar da presença da igreja mas que a gente possa fazer isso outras vezes então e deixamos aí o nosso convite para essa semana a partir de amanhã no nosso templo sede na subida do Morro dos Pinheiros 87 anos vamos estar ali comemorando e o mês que vem nesse congresso de mulheres que vagas limitadas mas se alguém se interessar pode entrar em contato conosco perfeito perfeito pastor Israel do Corpo foi pintor de automóvel já pintou o carro de Valdair Peróis trabalhou na Sudantex trabalhou na Rest e tem todo foi secretário no governo Luiz Barbosa Luiz Barbosa no governo Peto e no governo Peto no governo Peto secretário de governo Luiz Barbosa Luiz Barbosa secretário de administração secretário de administração de governo Luiz Barbosa um dos melhores governos que a gente teve aqui em Teresópolis e Israel já esteve lá em dois governos então tem toda uma história para contar mas agora eu queria que você encerrasse o programa que já chegou ao final do programa de hoje fazendo uma oração pela nossa terra pela nossa gente Senhor nosso Deus fizemos graças por este dia por este momento aqui na TV Diário junto ao Hélio Carresena e toda a equipe Senhor te agradecemos por esta emissora que procura propagar Senhor a boa notícia a notícia verdadeira abençoa todos eles também a nós que podemos estar cooperando hoje trazendo notícias da igreja nosso ministério que a tua mão seja sobre cada Teresopolitano cada vida e que nós possamos em tudo glorificar o teu nome assim nós oramos te agradecendo no precioso nome de Jesus amém 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 foi muito bom pastor pastor Jair do Couto Marli muito obrigado pela participação de vocês muito obrigado mesmo de coração é a primeira de outras eu estou querendo pegar aqui a tua filha e Herculano pode ser trazer os dois aqui no programa com certeza eu brinco muito eles são do Metanoia são meus companheiros lá do Metanoia Radical gosto muito de lá gente está chegando o boletim Marcelo Medeiros trazendo aí todas as informações da cidade tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas daqui a instantes Marcelo Isla e toda a equipe de jornalismo do Grupo Diário muito obrigado até o programa de amanhã que agora eu não me lembro quem vem ao programa de amanhã mas daqui a pouquinho está na tardinha aí da TV muito obrigado e a gente está indo embora tem reprise 4 horas tem reprise a meia noite e daqui a pouquinho também está no YouTube tchau pessoal obrigado tchau